A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 começa hoje e já está disponível em todas as unidades de saúde em Pontes de Lacerda. A vacina previne contra os três tipos de vírus e é destinada a público específico, como pessoas com mais de 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A novidade deste ano é a ampliação da faixa etária para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A campanha é estipulada pelo Ministério que vai do dia 22 deste mês até o dia 9 do mês que vem. Então assim, nós vamos estar realizando durante toda a campanha, a vacina vai estar disponível nas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família. E no sábado, que é no dia 26, também essas unidades vão estar abertas para estar se fazendo essa vacina e um ponto estratégico na praça também, Miguel Gajardone. Qual é a faixa etária para se vacinar? Então, tem os grupos prioritários que o Ministério manda, que se obedeça a esses grupos. Então, este ano entrou um grupo prioritário que não vinha sendo feito nos anos anteriores, que são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E os outros grupos são gestantes, puérperas, profissionais da área da saúde, idosos acima de 60 anos e a população privada de liberdade. Não vai haver vacinação nas escolas esse ano? Não, a campanha de vacinação, a gente prefere que essa vacina, como pega uma população mais ampla, que ela fique dentro da instituição. Por quê? Temperatura da vacina, isso influi muito, né? E ficar fazendo translado dessa vacina corre o risco de se perder a eficácia da própria vacina. Então, a gente prefere que as pessoas estejam indo até as unidades fazer essa vacinação. O vírus da gripe é contraído por contato direto e os sintomas são semelhantes já de uma gripe comum, porém com mais intensidade. É recomendado que, diante de qualquer sintoma, a pessoa procure uma unidade de saúde. Então, os sintomas da influência são bem parecidos com os sintomas de um resfriado comum, só com alguns agravantes a mais, nos casos mais complicados. Então, a pessoa pode apresentar dor de cabeça, febre alta, dor de garganta, escorrimento nasal, né? Alguns casos mais graves levam a um processo respiratório mais dificultoso, né? Então, apresentando esses sintomas, o que se tem que fazer primeiro é procurar atendimento médico o mais rápido possível. A campanha de vacinação é feita anualmente pelo Ministério da Saúde como forma de prevenção para a população. Destacando que não há nenhum caso da gripe H1N1 registrado em Pontes de Lacerda.